Esse é o DJ WF, a menina enlouquece, 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 enlouquece Esse é o DJ Viana tocando, tu tenta mas não acompanha porra Sassarica em cima da pica, na via safada vai na posição A novinha que cana xereca, na via safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Ela joga xereca, foi parte da via safada, ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica serão, aí novinha que cana, o que é isso? Ela cai com o cê tá difícil, difícil, difícil Só Sassarica em cima da pica, na via safada vai na posição A novinha que cana xereca, na via safada tá cheia de tensão Pede a linha, não tá na maconha Pede atenção, ela não quer compromisso Ela joga ser nega, foi passo na filha Só foda, ela sempre faz isso Quando o bagulho já fica serão Vai na avia, que cano, que isso? Ela cai como você, tá difícil, difícil, difícil 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 Sassarica em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha quicando a xereca, novinha safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Ela joga xereca pra passo da via, safada ela sempre faz isso Onde o bagulho já fica xerão, vai novinha quicando o que é isso? Ela cai como o centro de bicho, de bicho, de bicho Ela cai como o centro de bicho, de bicho, de bicho Sassarica em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha quicando a xereca, novinha safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Ela joga xereca pra passo da via, safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica xerão, vai novinha quicando o que é isso? Ela cai como o centro de bicho, de bicho, de bicho E se é o Didi Viana tocando, não tenta mais, não acompanha porra Paca Mandela 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 Paca Mandela